Agora nós vamos falar de um dado bom. Segundo os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, Sergipe encerrou o mês de julho com um saldo de 1.264 empregos formais. O que representa um crescimento de 146% em comparação com o resultado de julho do ano anterior. E é por isso, viu Douglas, que a gente aqui toda semana tem o quadro Emprego já, que a gente traz as vagas do Nath, traz as vagas disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho para ajudar exatamente para que o cidadão, a cidadã tenha a sua carteira assinada mesmo. A carteira assinada é o grande programa social que uma pessoa pode ter. Mas os dados dessa boa notícia com você, mestre Douglas Magalhães. O resultado disso, Fábio, 514 novos postos de trabalho. E eu vou conversar com o secretário do Trabalho, Jorge Teles, que ele está eufórico com esses números. Bom dia, secretário. Bom dia, Douglas. Não são apenas 500, são 1.264 novos postos de trabalho. O Estado de Sergipe cresceu 145% na geração de postos de trabalho, em relação ao mesmo período do ano passado. Um número a ser celebrado, nós estamos muito felizes com isso. E mostra que Sergipe está no caminho certo, gerando oportunidade de emprego e renda. E nós estamos aqui no Nath, né? Você que é trabalhador, que está buscando uma oportunidade de emprego, vem aqui no Nath fazer o seu cadastro, que com certeza nós temos uma oportunidade que se encaixa no seu perfil. Secretário, retificando aqui, 514 novos postos em relação ao ano passado. No ano passado foram 514 postos, no mês de julho. E esse ano foram 1.264 novos postos de trabalho, um crescimento de 145%. Um número a ser celebrado, Douglas. E é importante frisar isso. Nós temos indicadores oficiais, que são gerados pelo Ministério do Trabalho, pelo IBGE, que demonstram esse crescimento. Mas sempre há um erro de nós compararmos o mês de julho com o mês de junho. E a comparação apropriada é você comparar o mês desse ano em relação ao mês do ano passado, para você entender se você está acelerando ou não na geração de postos de trabalho. Outro erro comum é você comparar com outros Estados, que são maiores que o Estado de Sergipe, que, claro, em números absolutos vão gerar muito mais postos de trabalho. Então a gente respeita a proporção. E vale dizer que o emprego que é criado na Bahia não deixa de criar um emprego no Estado de Sergipe. É uma guerra de nós contra nós mesmos. É um objetivo que o governo do Estado tem de crescer na geração de emprego e renda em relação aos seus próprios números. E isso a gente está conseguindo. E esse 146% de crescimento demonstra que o trabalho está dando certo. Setor de serviços, o destaque? Sem dúvida nenhuma. O nosso setor de serviços cresceu bastante. Respondendo aos investimentos do governo do Estado, que tem investido no fortalecimento da cadeia turística, na indústria sem chaminésse, nós tivemos aí 60 dias de festejo unidos, mês de junho e mês de julho, onde o turista veio para Sergipe. E está aí o resultado. O setor de serviços foi o que mais cresceu, o que mais gerou emprego e renda, mostrando que os investimentos dos festejos unidos, que movimentam 78 setores da nossa economia, surtiram efeito e está aí o resultado dentro do Cagedes. Bom, nós temos os números aqui, secretário. 670 vagas com destaque para serviços, que criou 670 vagas. Seguidos pelo comércio, 256, construção, 174, indústria, 152 e agropecuária, 12. O número é impulsionado por atividades como limpeza, saúde, transporte. Exatamente. Quando nós realizamos os festejos unidos, nós temos essa consciência, nós fazemos pesquisa para entender o quanto ele afeta a nossa economia. Você afeta 78 setores de nossa economia. Você afeta bares, restaurantes, hotéis, pousadas, táxis, mas você também afeta o comércio. Você vende mais roupas, você vende mais sapatos, você tem os salões de beleza. Então, o setor de serviços como um todo, ele é afetado por esse investimento, por essa política de desenvolvimento do governo de Sergipe, de realizar grandes eventos nacionais, a exemplo da Vila do Forró, do Arraiá do Povo, da Vila da Criança, que será realizada agora no mês de outubro, do Natal Iluminado, do Verão Sergipe, da Páscoa Encantada, enfim, são eventos que atraem o turista para o Estado de Sergipe, que afetam diretamente o setor de serviços. Essas pautas futuras podem trazer bons números? Sem dúvida nenhum, o objetivo é esse, é você atrair o turista para o Estado de Sergipe. Nos festejos unidos, nós tivemos a visita de mais de um milhão de pessoas no Arraiá do Povo, nós tivemos um gasto de médio de mais de 100 reais por pessoa, por noite no evento, então nós tivemos a circulação ali de mais de 100 milhões de reais, a pretexto da realização da festa, e que movimentou todos esses setores, e que nós vemos o reflexo agora no Caged, no setor de serviços. Secretário, há algo mais a acrescentar? Ah, sim, nós estamos com o artesanato sergipano, participando do 18º Salão do Artesanato lá em São Paulo, os artesãos sergipanos mostrando que o Sergipe produz de melhor. Nós temos também, nesse final de semana, a Feira de Economia Popular e Solidária acontecendo no Gonzagão, até domingo, você que gosta do artesanato, você que gosta daquela comida típica, você que gosta daquele produto da agricultura familiar, visite lá o Gonzagão, que nós estamos com uma estrutura espetacular lá esperando por você, e além disso, nós temos em Itabaianinha a realização do Moda Mix, que também vai até domingo, você que é do setor de modas, visite Itabaianinha nesse final de semana, nós temos mais de 80 marcas de fábrica lá expondo seus produtos, com desfile de moda e com aquele precinho promocional para você que é revendedor. Pois é, Fábio, o final de semana para o secretário, vai ser de muito trabalho para o secretário do trabalho. Eu volto com você, Fábio. Ok, Douglas, um abraço aí para o meu amigo Jorge, secretário topado, viu, meu irmão, secretário que trabalha e que tem resultados importantes para o Estado. Valeu, Douglas, valeu, secretário Jorge Telles, secretário do trabalho, comemorando dados positivos do crescimento da geração de emprego aqui no nosso Estado. Fábio E aí E aí